Neto Moura falando sobre o jogo, essa classificação do Cruzeiro aqui no Independiente. Cara, é sempre um prazer jogar com os nossos torcedores, sempre eles comparecem em peso para nos incentivar. Fico feliz pelo jogo da equipe, acho que a gente mereceu muito essa vitória, acho que poderia até fazer mais gols. Acho que é continuar trabalhando aí, é um começo do trabalho do professor Pepa, todo mundo está dando a vida. E sei que a gente mais na frente vai colher vários resultados aí. Neto, Neto, a vitória é super importante, com o apoio do torcedor mais uma vez e que festa bonita aqui no Independiente. Sem dúvidas, sem dúvidas. Como eu falei, o apoio do torcedor é muito importante para a gente. E quando a gente junta assim com o torcedor, essa sintonia é muito boa. Espero que a gente possa continuar jogando assim, dando a vida, que com certeza eles vão comparecer. Obrigado.